Amanhã, domingo, você vai acompanhar aqui na TVT, às 8h30 da noite, o programa diário Centro do Mundo, trazendo uma entrevista com o economista Luiz Carlos Bresser Pereira, um dos fundadores do PSTB e ex-ministro dos governos Sarney e Fernando Henrique. A gente vê agora um trecho da entrevista em que Bresser Pereira explica o mal que a PEC 241 vai fazer para o Brasil. No caso dessa PEC, quem vai pagar é o pobre que paga de imposto. A PEC não vai ter nenhum efeito agora. Vai demorar para ter efeito. Mas, quer dizer, o objetivo é reduzir, é desmantelar o estado do bem-estar social. Quer dizer, e é fundamentalmente desmantelar o SUS e a educação fundamental. Aí eles dizem, não, não é isso, não é isso. Mas como não é? Quer dizer, eles vão, para atingir aquele nível que a PEC determina, isso supondo-se que a economia volta a crescer, que vai voltar um dia. Parece que não vai voltar o ano que vem. É tamanha a incompetência que está sendo tratada a recessão.